Mãe, você não só me deu um lar, mas também amor incondicional. Neste dia das mães, quero expressar minha gratidão por tudo que você fez por mim. Você não precisava me escolher, mas você o fez, e sou eternamente grato por isso. Seu amor transformou minha vida de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Neste dia das mães, quero reconhecer o amor e a dedicação que você sempre mostrou por mim. Sua presença em minha vida é um presente inestimável. Sua coragem, compaixão e amor incondicional são uma inspiração para mim todos os dias. Que neste dia das mães você sinta todo o amor e gratidão que merece. Você não apenas abriu seu coração para mim, mas também me deu uma família e um lar onde me sinto amado e seguro. No dia das mães, quero celebrar você e todo o amor que você compartilha. Obrigada por ser minha mãe e por fazer parte da minha jornada. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães!